O Profissão Repórter vai mostrar os dilemas de quem vive na prostituição. O mais difícil na verdade é colocar a cabeça no travesseiro à noite, olhar para meus filhos e lembrar de onde vem o sustento deles. As tentativas de deixar as ruas. As mulheres que abandonaram a prostituição, mas tiveram que voltar. Tem que fazer, que eu estou nesse ramo, que eu preciso. Hoje, depois de Pena Cova, Profissão Repórter. Oferecimento Teeny Beans. Coleção Cazuza. Inspirada no Poeta do Rock. Já nas lojas. Cerveja Tijuca. Uma nova experiência. Aprecie com moderação. Vem que é dia de oferta, é dia de feira. Pode vir, pode chegar. Que na Novo Mundo tem utilidades pro ar. Conjunto de panelas a partir de R$ 89,90 à vista. Ventiladores 40 centímetros a partir de R$ 89,90 à vista. Batedeiras de R$ 90,00 por R$ 49,90 à vista. É dia de feira. Na Novo Mundo utilidades pro ar. E até seis vezes sem juros. Aproveita! Novo Mundo, a gente ama o Pará. Trem! Outubro é o mês do Sírio, mês das crianças, mês de você comprar o seu Renault zero quilômetro. Compre hoje mesmo o seu novo Clio, carro dos universitários e comece a pagar em 90 dias. Se prefere Sandero Duster, a Renault te dá três anos de garantia. As primeiras três revisões grátis. Zero por cento de juros e zero por cento de preocupações. Quer vantagem melhor que essa? Vem correndo para a Renault do Norte. Senador Lemos e Almirante Barroso. Cinto de segurança salva vidas. Amanhã, a partir do meio-dia, notícias, denúncias, informação, cultura e arte, temos um encontro marcado no Jornal Liberal, primeira edição. Depois eu passo a bola para o André Lohan. É, Priscila, e se é para falar de esporte, tem que ser aqui no Globo Esporte. Tudo sobre futebol paraense, torneios, maratonas. E logo depois do Globo Esporte, tem o Jornal Hoje, com Sandra Nieberg e Evaristo Costa. É isso mesmo, André. E coladinho com o esporte, tem o Jornal Hoje. O Paraense fica ligado nas notícias do seu estado, do Brasil e do mundo, a 1h20 da tarde, aqui na TV Liberal. Todo mundo tem uma razão para acompanhar o sírio. O que os une é a fé que inspira e dá força para seguir em frente. O Boulevard deseja a você um sírio inspirador e feliz. Com o Globo.com, seu celular fica diferente. Fica atualizado com as últimas notícias onde estiver. Fica com diversão e entretenimento que só tem aqui. Fica bem ligado em tempo real sobre tudo o que acontece no esporte. É, com o Globo.com, até você fica diferente. Globo.com, você nas nuvens. Cristiano cantou com o Bruno e Marrone, com o Fernando e Sorocaba, estava demais. É muita música boa num show só. Cristiano Araújo, ao vivo em Goiânia. Quando a saúde entra em alerta, não existe nada melhor que poder contar com um super plano. E para levar uma super saúde ao seu alcance, o App Vida conta com a incrível sala de saúde. Que armazena seus exames histórico completo. Monitora seu tempo de espera em cada unidade. E trabalha com um super time de heróis, para que sua história sempre tenha um final feliz. App Vida Saúde, conte com essa força. Eles já decidiram vários títulos estaduais. Já disputaram até final de campeonato brasileiro. Mas agora a briga é outra para Vasco e Fluminense. O duelo é para subir na tabela e sonhar mais alto no Brasileirão. Quarta, depois de amor à vida. Futebol 2013.